Pulseira Artesanal Bem-vindo a um Como. Estamos de volta com mais uma pulseira artesanal. Neste vídeo vou-lhe ensinar a fazer esta pulseira entrançada com argolas. Vamos a isso? Para fazer esta pulseira a única coisa que vai precisar é de fio ou de um pouco de corda, uma tesoura e estas pequenas argolas de fecho. Em primeiro lugar vai pegar no fio e vai cortar pelo menos um metro de fio para fazer a sua pulseira. E agora vai cortar mais três pedaços iguais. Agora que já tem três fios vai juntar as três pontas e vai dar um nó. Agora o que vai fazer é pegar nestes três fios aqui em cima e vai colar isto sobre a sua superfície de trabalho para podermos entrançar os fios sem que eles se mexam. E agora vamos começar a fazer as tranças. Para isso, se ainda não sabe fazer as tranças, pode ver neste vídeo que fizemos anteriormente como fazer a trança. No entanto, aqui vou-lhe explicar rapidamente como é que se faz. Vamos começar com dois fios do lado direito e com um fio do lado esquerdo. Agora o fio que está mais afastado, neste caso é este, vai passar por cima deste. Assim. Agora ficamos com dois fios do lado esquerdo e um do lado direito. Por isso vamos pegar novamente no que está mais afastado, neste caso onde estão os dois fios, que é o lado esquerdo agora, e vamos puxá-lo até aqui. E agora vamos fazer novamente a mesma coisa, vamos pegar no fio que está mais afastado, neste caso é do lado direito, e puxá-lo por cima do outro. Assim. Agora novamente pegar no fio que está mais afastado e passar outra vez para o lado direito, e assim excessivamente. Vamos fazer isto até termos um comprimento suficiente para a base da nossa pulseira. Aconselho fazer umas sete tranças. E agora vamos colocar uma argola, isto para criar um efeito diferente à nossa pulseira. vai agarrar na argola e vai passar a argola neste fio aqui. Pega na ponta, deixa passar a argola, deixa simplesmente que ir até chegar ao sítio. Aqui. E agora faça outra vez o trançar, passa este para aqui. e agora vai colocar outra argola neste fio aqui. Da mesma forma, vai pegar na ponta, passar a argola no fio e deixá-la aqui ir até chegar ao sítio. Assim, em direito vem as argolas. E agora vai fazer a próxima trança, ou seja, vai levantar este e passar o que está mais afastado por cima. E agora faz outra trança. Mais uma. Apenas para segurar as argolas aqui no ponto. E agora vai aplicar novamente uma argola. Vai pegar na ponta, passar a argola, deixa aqui ir. e entrelaçar. Assim. E agora coloca a próxima argola. É muito importante segurar bem as tranças feitas para elas não começarem a ter folga entre elas. E agora vai continuar com este procedimento até acabar a sua pulseira. deixo sempre faço duas argolas seguidas depois faço duas tranças e depois coloco novamente duas argolas. tudo o que está temos como Agora que já aplicamos a última argola e que já temos quase o comprimento da nossa pulseira, que desejamos, vai fazer mais 7 tranças ou 5, como fez no topo. Isto apenas para podermos dar um nó e terminar assim a nossa pulseira. E aqui tem. Agora vai dar o nó aqui no final, assim, o mais próximo das tranças possível. E agora pode retirar aqui a pulseira. Como vê, ganhou este efeito bastante interessante com as argolas. E agora basta colocar ao pulso, ver o comprimento, assim. Ou seja, vamos cortar mais ou menos perto dos nós. Aqui. E vamos fazer outros dois nós, mais próximos do pulso, depois aplicar o nosso feixe. Já temos aqui os dois nós. E agora, para aplicar o feixe, tem várias formas. Uma das formas é aplicar dois terminais, destes assim. Colocar o excesso cá dentro, apertar ligeiramente, assim. E agora, com a ajuda do alicate, apertamos melhor para a corda depois não estar a fugir. E vai fazer o mesmo do outro lado. E agora vai aplicar aqui uma argola. E do outro lado a mesma coisa, só que vamos também acrescentar um feixe. E aqui tem a subpulseira feita com argolas. Se gostou do nosso vídeo, não se esqueça de subscrever ao nosso canal, visitar-nos em www.uncom.com.br e veja também os nossos vídeos anteriores. Obrigado e até a uma próxima. E aí E aí E aí Obrigado.